Boa noite galera esse vídeo eu quero falar que as lives estão ocorrendo na minha rede social que eu vou deixar na descrição desse vídeo né e esse vídeo especificamente eu vou falar sobre o dia do fico o que foi o dia do fico lembrando que os burgueses ascenderam ao poder através de um processo de revolução em Portugal e exigiram que a família real portuguesa voltasse para a terra e só que a elite brasileira que estava se formando com o advento da elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal Elgaves pressionou o príncipe regente a ficar porque a intenção dos agora donos do poder em Portugal era voltar a fazer os laços coloniais do Brasil e nisso a elite que se formou com a elevação do Brasil a Reino Unido temia a volta do processo de colonização e dessa forma exigiu que o príncipe Pedro ficasse até que ele deu uma negra declaração me perdoe os amigos portugueses mas vou meio que interpretar como se foi a declaração de Dom Pedro I que se expor o bem do povo e felicidade geral da nação brasileira diga o povo que fico mas esse povo é justamente a elite que se formou em todo esse processo foi isso o dia do fico é que a elite em questão brasileira o período histórico em questão conseguiu o seu objetivo de fazer o príncipe regente ficar no Brasil e posteriormente fez o processo de independência que teve uma interferência de uma da imperatriz Maria Leopoldina diretamente no processo de independência porque seu marido Dom Pedro que viria a ser Dom Pedro I na ocasião estava em viagem para o porto de Santos em São Paulo aí ela assinou a declaração de independência e foi a grande responsável direta pelo processo de independência então Pedro I ficou mais com a fama por conta do grito da independência mas essa independência que já estava sendo comprada com dinheiro adquirido de empréstimos junto à Inglaterra assim começando a nossa dívida externa em questão que é outro assunto que podemos abordar mas acredito que não der tempo pois bem galera é isso espero que todos gostem desse vídeo compartilhem esse vídeo nas redes sociais dê um joinha do joinha e falou